Que tal ideias para fazer fotos sozinha em casa durante a quarentena? Fotos criativas! E aí você pode praticar pra ter boas ideias quando você estiver viajando e fazer fotos incríveis. Gostou do assunto? Bem comigo! Aproveita, já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho pra ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. A gente posta toda semana. Se você gosta de dicas como essa, você vai adorar. Se você está sendo influenciado pelas fotos legais que estão rolando no Instagram e daí galera tirando foto dentro de casa, mas como eu não tenho um quintal, uma área externa, né? Uma varanda linda, com uma paisagem maravilhosa, muito verde, para poder tirar essas fotos, eu vou te ensinar a fazer fotos criativas dentro de casa. Fotos legais dentro de casa com o que você tem dentro de casa. Para bombar o seu Instagram e explorar a sua mente criativa, todas as ideias que eu vou dar nesse vídeo podem ser feitas ou com câmera profissional ou com o seu próprio celular. Uma coisa que você precisa ter é um tripé. Mas lembra que a gente adora improvisar no tripé? Então se você não tiver, pega uma escada, coloca um livro atrás e deixa o celular ali posicionado. Você sabia que o celular tem timer? É só você colocar ali e ele faz a foto pra você. Ou se você tiver aquele controlezinho Bluetooth, ele também faz. O Paulo do Cienso tá aí pra te ajudar também, querido. O que não falta é criatividade. Pega tudo que você puder pra poder montar alguma coisa mais alta, dependendo do ângulo que você for fazer a foto, ou uma cadeira, enfim, o que puder, pra deixar o celular encostado que ele vai fazer. É óbvio que o tripé é muito mais fácil, mas é só isso que você precisa. Uma coisa que faz toda a diferença na hora de produzir uma foto criativa é exatamente isso. Olhar ao seu redor. O que eu tenho aqui que eu posso explorar pra fazer uma coisa legal? E isso serve para dentro de casa e para fora de casa. Quem diria que um papel alumínio poderia fazer uma foto assim? Não é? Você já tentou fazer alguma foto criativa em casa? Me conta aqui nos comentários. E depois me diz no final do vídeo qual foi a dica que você mais gostou. Você pode pegar um papel alumínio, dar uma amassada nele, tá? Aí a gente dobrou aqui, tá vendo? Pra ele virar um túnelzinho. Acho que você já deve ter visto umas fotos assim, que as pessoas na areia fazem um buraco e depois colocam a câmera lá dentro, aí fica com aquela moldura redonda. A gente vai fazer essa moldura com papel alumínio. Então você vai fazer um carão, tá? Vai pôr aqui dentro e a câmera do celular vai vir, vai ficar aqui dentro e vai fazer a foto. Pra fazer essa foto, fiz uma pilha de livros, uns livros que eu tinha aqui em casa e deixei um espaço aqui no fundo, tá vendo? Que é onde eu coloquei meu rosto, em cima de algo, né? Pode ser um banquinho, qualquer coisa. Então a pessoa fica lá do outro lado e você move a câmera aqui dentro pra fazer a foto. A gente pegou agora um quadro que tinha aqui e tirou a foto que tinha nele, né? Aí, tá vendo? Deixa eu só o vidro. Eu peguei uma espuma de barbeada, André, que ele não usa, joguei toda essa parte aqui dele e fiz um traço com a esponja limpa aqui no meio. Mas você pode fazer vários outros desenhos, talvez fizer várias bolinhas, mas você pode usar essa moldura super diferente, né? Com essa textura de espuma pra fazer as fotos. Então, como eu fiz essa foto do livro? Escureci o quarto, já era de noite, mas eu escureci ele, desliguei a luz. Deixei apenas a luz de uma luminária, que ela é meio amarelada. Botei um papel na luz pra diminuir um pouco a intensidade dela. Ceitei numa poltrona, abri o livro e dentro do livro, você vê que ele não está completamente aberto nem muito fechado. Coloquei o celular ali e deixei a lanterna do celular acesa em direção ao meu rosto. A luz que sai do livro é a luz da lanterna do celular, mas você pode usar qualquer outra coisa que tenha uma luz um pouco intensa pra iluminar o seu rosto. E aí, no próprio Photoshop ou no Lightroom, que é outro programa que a gente usa pra tratar foto, eu dei uma escurecida nas laterais, né? Dei um tratamento na foto e mandei pro João, que é um amigo meu, que manda muito em Photoshop. Ele trabalha com isso. Ele é um dos melhores aqui do Rio de Janeiro. E eu pedi pra ele acrescentar esse efeito de luzinhas saído dentro do livro pra dar aquele ar de fantasia. Como vocês viram, eu coloquei duas fotos. Uma com esse efeito e uma sem esse efeito pra vocês verem como é. Caso você não saiba fazer. Eu perguntei pro João e ele falou que se tiver demanda, ou seja, se vocês quiserem aprender como ele fez esse efeito no livro, ele vai fazer um vídeo pra mim explicando como foi isso. Ou vai ser lá no Instagram ou vai ser aqui no YouTube. Mas pra isso, eu preciso que você comente aqui embaixo que você quer aprender com o João fazer esse efeito do livro. Tá bom? Essa aqui foi mais complicada porque o ideal era ter uma pessoa segurando essa maçã e uma pessoa segurando essa, uma fazendo foto e outra segurando a faca. Esse seria o ideal. até pra ela ficar mais suspensa. Então a gente coloca palitinho de churrasco do lado, deixa ela cortadinha, a maçã tá até ficando escura. Aí eu coloquei nesse suporte aqui de talher e a outra num ralador com uma panela em cima pra ele dar peso. Querida de subidade aqui, você subiu por aqui, né? A faca e aí ele ficou aqui nesse ângulo pra tirar a foto. A gente tentou jogar uns guisos de água, né? Pra ver se ficar mais natural. Mas foi assim que fizemos. Essa foto aqui foi um pouquinho chata de fazer. Eu só peguei uma planta artificial, você não precisa ter uma planta de verdade em casa. E aí eu coloquei perto da câmera. Você coloca perto da câmera, vocês devem ser muito mais criativos, né? Do que eu. Então você coloca na frente da câmera e no modo retrato que eu fiz a foto, mas enfim, você pode tentar outras formas também. Ou até com uma câmera, porque a gente fez tudo no celular. Aí você deixa na frente e tenta encontrar o ângulo que fique legal. Eu acho que quanto mais próximo, melhor. Pra você desfocar a plantinha e focar em você ou fazer o contrário, que às vezes fica bom também. Então esse foi o nosso cenário. Eu coloquei uma cesta em cima desse tecido aqui. Aí o João foi, tá vendo? Foi o nosso cenário. Eu fiquei sentada aqui com a cestinha aqui tirando essas almofadas e o André ficou em cima dessa escada pra tirar a foto de cima pra baixo. Espero que você tenha gostado dessas ideias e se divirta na hora de fazer. Não esquece de marcar a gente se você postar essas fotos no Instagram. Arroba até onde eu puder ir. Vou colocar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e ajudar a gente a crescer no nosso canal e continuar fazendo vídeos como esse pra você. Um beijo muito grande e até mais! Essa foto do livro foi um pouco... Que isso? Que isso?